Ô, Didier Lucas Moura, solta aquele pontinho, vai. Ih, agora a batida. É isso, papai. Ô, novinha, sonhadinha, tu é brava na dança, ô, novinha, sonhadinha, tu é brava na dança, com esse seu bumbum, mulher, não tem quem te alcança, com esse seu bumbum, mulher, não tem quem te alcança. Ô, novinha, sonhadinha, tô pegando o pau pra tu, com essa eu tô sentada, tu é pau com qualquer um. Mexa o bumbum, mexa o bumbum, é diferente, é muito bom, me sentando pros bravos e curtindo esse seu. E aí, agora a batida, agora a batida. Ô, novinha, sonhadinha, tu é brava na dança, ô, novinha, sonhadinha, tu é brava na dança, com esse seu bumbum, mulher, não tem quem te alcança, com esse seu bumbum, mulher, não tem quem te alcança. Ô, novinha, sonhadinha, tô pegando o pau pra tu, com essa eu tô sentada, tu é pau com qualquer um. Turududum, turududum, mexa o bumbum, turududum, 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 mexa o bumbum, é diferente, é muito bom, me sentando pros bravos e curtindo esse seu. Turududundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau